Um sol Um sol Um sol Para o seu mar, ó meu amor Você O mar é Para o meu sol Para eu me pôr Me pôr Em você Me espelhar Me espalhar Meu sol De arrebol Deitar no leito De seu mar E entrar Em você Em você Em você Queimar Arder Em você Tremer Em você Em você Morrer Morrer Um sol Um nó De fogo e água Terra e céu Ações Somos nós De fogo e alma De fogo e alma Você e eu E eu A descer A desnascer Desvanecer A ser Em você Morrer Um sol A se dissolver Dissolver Ao entrar Em você Em você Queimar Arder Em você Tremer Em você Em você Morrer Morrer Depois Nós Nós dois Olhos Nos olhos Vis-à-vi Nos seus Olhos Meus Me Me Vejo no que vejo ali Ali Eu Você Olho no olho A se espelhar Amor Sem temor Olho que eu olho Me olhar Olhar Ao entrar Em você Em você Queimar Arder Em você Tremer Em você Com você Morrer Morrer Paixão Paixão de fogo De paixão De fogo de paixão De fogo de paixão Em que me afogo de paixão Me afogo de paixão Me afogo de paixão Paixão de fogo de paixão De fogo de paixão De fogo de paixão Ei, que me afogo de paixão Me afogo de paixão Um sol, um nó Me afogo de paixão Me afogo de paixão Me afogo de paixão Me afogo de paixão Me afogo de paixão